Estou aqui Sozinho dentro desse quarto Só pensando nela Correirando os pensamentos Brigando com meus sentimentos Chorando por ela Sei Que esse amor é proibido Mas esquecer eu não consigo Preciso achar uma saída Vou Te arrancar de vez Desse meu peito Tenho que encontrar um jeito De tirar você da minha vida Estou apaixonado Sofrendo calado Não posso revelar A mulher da minha vida Recomprometida Recomprometida A porta aberta pra sair Estou apaixonado Sofrendo Sofrendo calado Não posso revelar A mulher da minha vida Recomprometida Recomprometida A porta aberta A porta aberta pra sair Te esquecer Te esquecer Eu tô tentando Mas eu tô tentando Mas eu não estou achando A porta aberta A porta aberta pra sair A porta aberta pra sair A porta aberta A porta aberta A porta aberta